Ei, que tal você parar um pouquinho o que você está fazendo e você orar comigo? Vamos declarar a palavra, vamos cantar, vamos celebrar a esse Deus que permite que a gente acorde todos os dias só pelo seu amor. Então, liga aí, é rapidinho, segura. Salmo 108 diz assim, Deus concede vitória ao seu povo. Repete comigo, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acorda em lira e arpa, quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra brilha a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei. Dividirei-se quem? Medirei o vale de Sucote. Gileade é meu e também Manassés. Efraim é o meu capacete. Judá é o meu cetro. Moab, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom, atirarei a minha sandália. E sobre Afilístia, jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeites, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Declare essa palavra pelo menos duas vezes no dia hoje. Que Deus te fortaleça, te abençoe. Se inscreve no canal, dá o seu like e ativa o sininho. Deus abençoe você.